Então, nessa terceira parte, só fechando a questão das atribuições do cargo, então, o agente de educação infantil participa das anotações dos registros diários sobre cada criança, auxilia na elaboração dos relatórios da turma, não escrevendo, mas com as informações, e os cuidados com a saúde, com a questão física da criança também. Sobre o auxílio refeição ou alimentação, por quê? Porque cada funcionário, cada pessoa, quando for chamado, optam entrar, se quer o auxílio refeição ou alimentação. Então, o nosso cartão atualmente é o Verocard. Assim, o valor, para quem trabalha mais de 20 horas semanais, que será o caso de vocês também, né? O valor é de R$ 1.249,81. O vale-transporte, para quem quiser, para quem se interessar, né? Que for de ônibus, acho que é uma questão normal de empresa, né? Ele é concedido mediante desconto de 3% dos vencimentos. As pessoas autodeclaradas pessoa preta ou parda, elas passam por um processo de confirmação de heteroidentificação. Então, assim, vão confirmar se vocês fazem parte ou não dessa classificação de pessoa para entrar ou não na cota. As pessoas com deficiência precisam enviar a documentação, que depois vai confirmar se a deficiência vai ser confirmada ou não pela junta médica oficial da Prefeitura de Campinas. Então, aqui eu termino essa primeira parte e já mando foto com a fala geral disso, com essa fala geral. Não tem tudo escrito, porque a fala ficou mais solta, tá bom? Até mais!